Bota Fogo Iras de ser nosso imenso prazer Tradições aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Bota Fogo, Bota Fogo, campeão Desde 1910, você herói em cada jogo Bota Fogo, por isso é que tu és Iras de ser nosso imenso prazer Tradições aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz 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 Obrigado.